Pessoal, tô quase chegando aqui no curso, tô bebendo um Guaraná já Fala aí galera, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vlog aqui no canal Eu tô indo aqui na minha cidade, hoje não teve ônibus, então tô indo com a minha mãe Pra Fernandópolis E é isso, tá? Hoje o vlog vai estar um pouco diferente do normal que deveria ser Porque era pra mim estar pegando um ônibus, né? Mas estou aqui esperando minha mãe Enfim, tudo isso Ela veio aqui pegar um negócio e agora tô esperando ela Aí quando eu tiver ela em Fernandópolis eu volto pra gravar com vocês Tá bom? Que acredito eu que vai estar um pouquinho mais tarde e eu consigo falar um pouco mais alto Porque aqui tá todo mundo dormindo ainda, pelo horário É sábado, né? Então É isso Pessoal, já cheguei aqui em Fernandópolis Tô indo agora pra casa do meu primo E essa bolsa tá caindo É isso Volto com vocês quando eu for comer Ou ir comprar alguma coisa pra mim comer Bom, pessoal, já tô aqui Né? Indo pro curso Não deu pra mim gravar o que eu comi hoje, tá bom? Mas o que eu comi foi pizza e refrigerante Comi uma barrinha de Kit Kat Esse foi o que eu comi Né? Então Foi isso Tá, agora eu vou pegar aqui uns Bolinhos Pra mim ir comendo E é isso Quando eu estiver chegando no curso eu mostro pra vocês que eu tô chegando Pessoal Tô quase chegando aqui no curso Tô bebendo um Guaraná Já comi Agora sim Cheio de energia Pra irmos pro curso, tá? Bom Vou terminar de beber E eu mostro Aqui o lugar, né? Que vocês sabem já como que é Como é o local e tudo mais Tô suando Por mais que não tenha sol Tá um dia um pouco quente E eu vim um pouco com pressa Porque já tá perto do meu horário Então por isso que eu tô meio suando, tá? É só falar no sol que ele aparece É incrível isso Ai, ai Quando chegar lá eu jogo no lixo a latinha Melhor, já tem até uma caçamba Bom Eu já tô chegando Eu não vou conseguir virar o celular pra vocês verem Mas eu mostro Calma aí Chegamos Chegamos Bom pessoal Já saí aqui do meu curso É Enfim Foi um dia um pouco complicado Aprendemos Aprendemos Cinco É Cinco Seis Sete fórmulas Sete fórmulas Novas Aqui Então Foi muito bacana Bem legal Das cinco fórmulas Gostei de três Então acredito eu Que tá na média ali Tá bom Né Dessas cinco novas fórmulas Mas é isso Agora eu tô voltando pra casa do meu primo Pra almoçar Aí eu vou gravar real pra vocês O meu almoço Tá Então é isso O sol já tá dando uma saídinha já, né Que já é meio dia e meia Então É isso Tá Eu não vou gravar muito o meu dia hoje Né Porque eu vou ficar na casa do meu primo Então a gente vai ficar jogando Conversando Assistindo vídeo Enfim Só vou embora daqui A noite Daqui de Fernandópolis Então É Sobre isso Tô indo Até na hora que eu for almoçar Pra mim gravar pra vocês Agora Esse é o meu almoço Tá Ó Vou comer apenas isso E é isso Até o próximo take Tchau Pessoal Tô vindo aqui Finalizar esse vídeo Por aqui Né Tá chovendo Ó Não sei se vocês vão conseguir ver lá Ó Aqui ó Os pingos Ó Tá chovendo Então eu vou ensinando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Se você não é inscrito Deixe seu like Se você ainda não deixou o like Aqui No vídeo E é isso Aciona o sininho de notificação É Compartilha o canal Se você já é inscrito E se você não é inscrito Se inscreva Se você não deixou o like Você vai deixar o like agora E se você ainda não compartilhou o canal Você vai compartilhar Tá bom É isso Eu tô indo nessa Falou E tchau Get up and scream and shout Say hey Hey Hey